Tendo em conta o conhecimento da discriminação dos imigrantes africanos em Cabo Verde, Escola Secundária e a Direção Nacional da Migração e Fronteiras promoveram aos alunos do décimo ano debate sobre os mitos e factos sobre a migração africana no país, com o objetivo de mostrá-los os factos reais da África. Evidentemente que nem todos os imigrantes que vêm do nosso continente são da etnia manjaca. Isto é um dos mitos. Há também uma falsa ideia de que os imigrantes que vêm, vêm porque os países deles são mais pobres. Não necessariamente, e nós sabemos que o nosso país não é propriamente rico em termos de recursos. Há outras justificações para as pessoas migrarem, procura de maior estabilidade, de paz, de tranquilidade. Um outro mito, todos os imigrantes africanos têm um baixo nível de escolaridade e exercem profissões ditas desqualificadas. Também isto é efetivamente um falso. Declarou existir condicionantes no que atanja a discriminação, nomeadamente a cor, raça, etnia, que impossibilitam os imigrantes de encontrarem um trabalho digno. E do tipo de trabalho que me é colocado a fazer. Acontece muito com os imigrantes e acontece também com alguns cabo-verdianos. E é verdade que com os imigrantes há um maior nível de vulnerabilidade porque estão fora do seu país e têm a exigência de estar em situação regular. Para o diretor da escola, os cabo-verdianos têm certos mitos em relação aos imigrantes. Por isso, há essa necessidade de explicar melhor aos alunos sobre este continente. Então, a oportunidade de partilhar algumas informações com os nossos alunos vem justamente no sentido de informá-los melhor sobre a nossa africanidade e termos também um espírito mais acolhidor com os imigrantes africanos. Eu quero discriminar alguém para a maior raça, para a maior nos africanos. A nossa abertura é fazer parte de África. Tem que estar tudo junto. De apontar que esta atividade foi realizada no âmbito da comemoração do Dia Mundial da África.